oi 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 estamos aqui onde nós estamos aqui o Araguaia corredor da onça melhor corredor e o maior corredor da onça pintada no mundo não no Brasil e onde nós estamos hoje que lugar especial esse fala um pouquinho foi visto uma onça pintada não vamos fazer um intervalo esse vídeo aqui assistam então nós vamos ouvir do Anderson ali mas primeiro vamos descer lá vamos tentar achar a carcaça desse boto que a onça matou e eu também tô aqui com Douglas do projeto Araguaia Vivo vocês devem estar acompanhando já se não acompanha olha no Insta do Araguaia Vivo os caras estão fazendo um super monitoramento aqui no corredor da onça em várias áreas principalmente água e peixes e etc mas vamos lá vamos lá Thiago vamos lá Thiago tem raça ó tem raça dela aqui né sim raças antigas né é vamos ver vamos lá acompanhar lá com o pessoal tem raça dela de hoje aí Andressa para onde que você viu ela predando aqui ó você tava subindo de barco eu tava traindo o cliente lá da nossa rodada da rodada cristal aham e aí quando a gente já vistou ela de longe só tinha uma ela tava deitada aham na beira da praia aí ela tava olhando lá no ponto já de pegar o boto e o boto tava com o intestino pegando o cardumo de peixe e ela foi em cima dele já foi dar um bote certeiro na cabeça dela então você viu ela matando o boto aí ela arrastou para cá e arrastando para cá e aí você viu ela arrastando para cá ela veio aqui no vídeo de amostra mesmo né ela arrastando ele até que ela rebolou como é que dizia no bom sentido né jogo bem ambulado é onde ela ele matou ela aqui nesse meio aqui aí levou ela para comer lá debaixo da calada lá entendi é deixa eu virar aqui pedro e aí você e você que filmou a filmagem é sua mas essa é arrastada dela mesmo nossa aqui é o rastro dela aqui antigo olha que legal Thiago o Anderson tá falando aqui ó que aqui é o você viu ela você tava passando de barco vem aqui viu ela pegando o barco vem na frente a gente vê aí toda a ação dela ela tá fazendo a sua sua presa que doido então você viu ela pegando mais ou menos aqui aqui ó saber aqui ó daí ela vem arrastando ele aqui nessa parte todinha essas partes que vem essas curvas aqui onde ela ela dá uma parada com ela com o boto aí sai levando devagarzinho ó olha que incrível esse registro então ó matou aqui Thiago ó matou aqui então ela saiu arrastando ó ó arrastando opa ó o arrastado dela parou aqui e ela e ele ficou debatendo ou já como ele é um peixe d'água né não tem muita ação de reação de nada entendeu o que a gente tinha que fazer só era ficar se batendo mesmo sem chance nenhuma com a com a com a com a caçadora que é a maior caçadora da 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 nossa américa né aham é a onça mas se o boto não ficou assim debatendo não teve esse isso não a única reação dele foi só ficar se batendo mas para tentar sair mas não tinha o que ele fazer mais entendi aí matou aí continua arrastando aqui ó olha onde arrastou agora vamos lá hein achar a carcaça olha aqui todo isso aqui arrasta Tiago cara isso isso que o Anderson viu é uma cena assim que eu já ouvi esses relatos pessoas também que eu já observaram mas raríssima de ver né e aqui no corredor da onça rio araguaia é uma é um acontecimento relativamente recorrente e é recorrente vários vários moradores locais já viram isso é muito legal então você falou que ela começou a comer ali em cima né você ficou esperando cara até lá até ela levou ela que a gente viu aí lá levando aí já que a gente estava recorrente eles tinham horário para chegar né no seu destino aí a gente teve que prosseguir teve que ir embora você não conseguiu filmar a hora que ela pegou o boto não não saia a parte que foi aonde eu queria ver a ação aí foi aonde que eu me arrependi depois de não ter gravado o começo entendi caraca e vamos continuar subindo aqui é muita areia para vocês verem a força de uma onça um boto pode pesar duzentos e cinquenta quilos é um bicho muito pesado E aí e dá para sentir o cheiro de carlinho olha a cabeça aqui olha toda a espinha dele que interessante isso aqui meu filho é uma característica de predação de consumo da carcaça onde a onça morde tá vendo? e ela gosta muito desses entremeados agora olha aqui Tiago interessante isso é bem clássico da onça pintada ó tá vendo? sim ela quebrou vamos tirar no sol aqui quebrou a mandíbula aqui tá vendo? sim olha essa é uma característica da predação ó por isso que ela machucou ela mordeu aqui também ó sim certo? vamos virar ele aqui ó a gente consegue ver o crânio dele perfeitamente né todos os dentes que interessante olha muito interessante e o boto para quem não está familiarizado com ele é basicamente um golfinho gigante de água doce um bicho que pode chegar a dois metros e meio mas também é agora Tiago uma coisa mais interessante ainda o o Douglas que está aqui ó ele chegou na beira do rio aqui do Araguaia uma certa vez e ele filmou até você postou isso né no seu Instagram né postamos e ele viu a a situação lá onde a estava bem fresco né Douglas onde ela pegou o boto arrastou e aí ele foi seguindo e achou a carcaça colocou uma armadilha fotográfica né Douglas conta pra mim um pouquinho como é que foi essa história nessa oportunidade a gente deu muita sorte que ela arrastou o boto e passou arrastando ele na frente da nossa armadilha fotográfica né então deu pra ver ela arrastando o boto pra dentro da mata e a gente seguiu o rastro achou a carcaça e colocamos a câmara em frente da carcaça deixamos ela lá por quatro dias e aí foram duas onças diferentes alternando e alimentando olha só dividindo a carcaça né a que matou e uma outra que se aproveitou da carcaça também muito interessante isso aí meu filho isso aqui é um registro raro e é uma coisa é um evento de predação que é que é relativamente comum aqui no corredor da onça sim mas é raro de observar sim a gente sabe que ela come mas e a gente sabe que que a situação é essa quando o boto tá vindo na rasura né bem no rasinho pegar peixe a onça tá patrulhando a praia e aí ela acaba predando pulando nas costas e puxando ele pra fora exato muito legal tá aí só desse lado né a evidência da predação olha aqui ó base do crânio essa aqui é uma característica da onça pintada né matar com essa e por que que ela faz isso porque ao longo de toda a sua evolução então fechando aqui o meu vídeo tô aqui com o Anderson com a Ana Thiago o Douglas que articulou pra que a gente conseguisse chegar até essa praia né cinco dias atrás esse vídeo praticamente viralizou na internet quem fez foi o Anderson que eu conheci em Roraima estudando as onças lá quinze anos atrás né coincidência grande né Anderson você tá aqui você tá no guia aqui no corredor da onça agora e aqui tá esse registro incrível que ele fez e infelizmente não pegou ela matando mas ele viu toda a cena então ele viu como é que ela matou e aí ele trouxe a gente pra ver exatamente aonde foi e a carcaça muito obrigado valeu demais pela oportunidade e Douglas obrigado aí por ter articulado isso Douglas que tem a sorte de morar na beira do rio Araguaia aqui trabalhando ali na pousada com o Riala e fazendo parte do projeto Araguaia Vivo que tá monitorando esse rio que também é o maior corredor da hospitada no Brasil então é isso e são duas né ele falou olha aqui elas ficam patrulhando as praias aqui pela manhã pelo final do dia elas também vêm tomar sol nisso ela viu um boto eu vou subir o drone aqui pra vocês verem como que tá a praia isso aqui tá extremamente raso é onde aquele jacarezinho tá mais ou menos ele tá extremamente raso então os botos vem andando os cardumes passam por aqui e o boto vem pegar os peixes do cardume nisso o boto vai no raso e ele acaba encalhando muitas vezes e a onça tava esperando pra pegar ele e o boto 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 Legenda por Sônia Ruberti